Entre 17% e 53% das mulheres em 12 países da América Latina e no Caribe já sofreram violência física, na maioria das vezes por parte do companheiro ou de um familiar. Foi o que apontou um relatório da Organização Pan-Americana de Saúde após 10 anos de pesquisas. Segundo o levantamento, em até 82% dos casos houve ferimentos, como ossos quebrados, abortos involuntários ou queimaduras. Ainda assim, entre 28% e 64% das mulheres agredidas não buscaram ajuda. Os países analisados foram Bolívia, Colômbia, República Dominicana, Haiti, Honduras, Peru, Equador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Nicarágua e Paraguai. O pior índice encontrado foi entre as bolivianas. Cerca de 53% delas reconheceram ter sofrido algum tipo de agressão física ao longo da da vida e em 25% dos casos disseram que a violência aconteceu nos últimos 12 meses. O Brasil não aparece na pesquisa.